Com basicamente o fim da E3 de 2021, tivemos diversos e vários jogos interessantes e que chamam a atenção da gente. Embora algumas apresentações tenham sido boas, ok, outras bem ruinsinhas, em geral tivemos alguns jogos que me brilharam os olhos e que são bem interessantes. Então eu decidi falar aqui dos melhores jogos que eu achei na E3 de 2021. Existem mais jogos que eu colocaria nessa lista, mas para ela não ficar tão gigante eu coloquei os que eu achei principais que me chamaram a atenção. E lembrando que óbvio que vão ter alguns jogos que provavelmente não é o que você gosta, porque é um pouco também questão do meu gosto. Então sinta-se livre para deixar aqui os que eu não coloquei nos comentários que você também gostou. Então antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal se você quiser concorrer a um puxãozinho com o Xbox Series X. Acesse o primeiro link na descrição e leia as regras para você participar, é bem legalzinho, vale a pena. Puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Vou começar aqui com os jogos um pouquinho desconhecidos. O primeiro, na verdade são indies. O primeiro é o Salt and Sacrifice. Esse jogo me animou muito quando eu o vi, eu fiquei bem feliz de ver esse jogo, porque ele é dos mesmos criadores de Salt and Sanctuary. E se você não conhece Salt and Sanctuary, tem um vídeo aqui falando sobre esse jogo, recomendo você assistir por sinal. É o melhor para mim, tá? O melhor jogo que se inspira em Dark Souls, barra o gênero Metroidvania ali e tal. Mas eu acho que é um dos poucos que consegue chegar tão próximo ao Dark Souls numa coisa que eu adoro. Armitia, sim. Variedade de Armitia aqui é algo bom demais. Tem várias aí, um catálogo bom com designs diferentes, formas diferentes, ataques e movesets diferentes. É muito interessante. É um jogo que tem um estilo artístico único. É engraçado que essa empresa aí que faz o Salt and Sanctuary, você sabe que é um jogo dela só pelo design dos personagens. E ela faz isso em mais de um jogo de títulos diferentes. É muito legal. Eu gosto muito do Salt and Sanctuary. Os chefes são interessantes, a história é bem milaborante. E o jogo em geral é muito bom. E ver uma sequência do Salt and Sanctuary que eu achava que não ia rolar, ver o Salt and Sanctuary é fenomenal. Eu fiquei muito animado. Foi uma das coisas que mais me animou no evento. Neste evento em específico, inclusive, que ele foi mostrado. É um jogo excelente que eu estou aguardando. Outro jogo aí também, porque a gente não teve muitas coisas mostradas dele. Mas pelo que a gente consegue ver, parece que vai ser um jogo muito bem feito na questão de movimentação. que é algo que eu percebo muito, que é o Replaced. Isso aqui é um jogo meio neon, né? Meio futurista, cyberpunk, blá, blá, blá. Parece um jogo tipo de beat-in-up, plataforma. Mas se você for ver com atento aqui os detalhes da pixel art e a movimentação do personagem, você vê que é algo estritamente bem animado, bem feito. Tem momentos ali do pequeno teaser ali que a gente vê, que o personagem usa ali os elementos de escalar. Você vê a movimentação dele se balançando e pulando. Tem outros momentos que ele passa por cima de escudos ali pra ir por trás. E a movimentação dos golpes de malabarismos que o personagem faz é algo muito fluido. Isso aí me chamou a atenção logo de cara. Fora que ele tem um design com uma temática que eu gosto muito. Me lembrou bastante Katana Zero, que é um jogo que eu gosto pra caramba também. E é um jogo que me animou muito. Estou olhando pra ver alguma gameplayzinha dele, né? Quando ele vai ser mostrado, porque esse jogo aqui também está, e aparenta, está bem promissor e fenomenal. Então, é um dos jogos aí que eu gostei muito. O outro aqui é um dos JRPGs que eu sinto muita falta em alguns momentos, que é o Ayuden Chronicle 100 Heroes. Foi anunciado um outro Ayuden que vai sair ano que vem, que esse não me atraiu tanto assim, mas o 100 Heroes, que só sai em 2023, infelizmente, ele me chamou muita atenção. Porque ele mistura um pouco de Suicoden, ele mistura um pouco de você misturar o design 2D com luzes, iluminações, áudio atuais, algo que o Octopath Traveler fez muito bem. Então, ele mescla aquela questão um pouco de coisas atuais no JRPG, mas ao mesmo tempo indo pra aquela questão dos jogos de RPG e JRPGs mais clássicos. Então, aqui, ficou muito bonito. As sprites me lembrou muito Ragnarok Online, outro jogo que é muito legal. E você consegue ver que o jogo está bem interessante, as animações dos personagens ali andando, os cuidadosinhos pras falas. Ficou bem legal. O combate, ele parece ser oportunos, mas parece ser também um pouco mais livre. Você vê o personagem em plataformas diferentes durante o combate. Não fica aqueles personagens como os jogos de JRPG clássicos, um do ladinho do outro, cada um ataca. Você vê que tem uma coisa mais dinâmica. Ele me chamou bem a atenção, principalmente pela questão do design desse jogo. Está aí um RPGzinho clássico que eu, particularmente, curto muito. Bem, vocês já viram que aqui no canal a gente fala muito de jogos estilo Metroidvania. Um dos primeiros aqui dessa lista, inclusive, é um Metroidvania, que é o Sight and Sanktory. E, cara, é óbvio que eu vou ficar hypado. Eu vou gostar muito de um jogo que definiu, basicamente, o gênero Metroidvania, que é o Metroid. E o Metroid, depois de muito tempo no forno aí, paradinho ali, eles anunciaram o Metroid Dread, que basicamente volta às origens do Metroid. Aquele plataformazinho pomposo e com umas evoluções interessantes. A primeira evolução aqui gráfica, um negócio mais 3D, que me lembrou muito ali o Broodstained, por exemplo, que é um Metroidvania excelente, que lançou recentemente. E outra coisa que me chamou muita atenção é que o jogo está bem fluido. Você vê que está meio frenético, mas a movimentação se parece... Você sente que é um daqueles Metroidvania que é bom a movimentação. Cara, e essa é a ideia. Porque, tipo, você tem jogos indies, vários jogos indies, por sinal, que fazem uma movimentação extremamente fluida. Dead Cells é um dos ótimos exemplos. Fluídas e realistas. E você, tendo agora uma empresa muito maior do que os indies, que já conseguem fazer um excelente trabalho, é de se animar de ver boas ali, né? Movimentações, piruetas de personagem, né? Das Samus ali, você consegue ver algumas habilidades delas no trailer. E isso me cativou muito. Você vê que a movimentação está fluida, está bonita. E essa volta aí, mais ou menos, à origem, aí no Metroid Dead, realmente me chamou a atenção. Hypei muito. E fiquei muito feliz de ver esse jogo. Foi uma das grandes surpresas para mim. Eu não posso deixar de falar, talvez, de um dos melhores jogos RPGs de mundo aberto aí que existem. Não, não estou falando de Elden Ring, porque Elden Ring não lançou. Estou falando de que já existem. E esse é Breath of the Wild. Que, para mim, é um jogo estritamente super imersivo, cara. Eu lembro que eu comecei a jogar o Breath of the Wild e, cara, eu fiquei por semanas ali, tipo, vivendo o mundo de Zelda. E é aquilo que eu comentei já no Twitter com a galera, né? Se você não me segue, o link está aí na descrição. Eu sinto falta de RPGs imersivos e que não sejam futuristas. Eu já estava um pouquinho nessa falta. E o Breath of the Wild foi um caso um pouco mais recente desses jogos de RPGs aí, mundo aberto, depois do Skyrim, que me prendeu tanto. Então eu tenho um carinho especial por esse jogo. Ele é muito bom. É um daqueles jogos, tipo o Red Dead Redemption faz também, que é, atenção, pequeníssimos detalhes. Tem coisas que você nem sabe que dá para fazer no jogo, mas está lá, são uns detalhes muito legais. O estilo artístico, eu gosto muito do gráfico desse jogo. Ele é muito bonito. Ele não é um gráfico top de linha, mas a forma que ele é feito é muito bonita. Diferente dos Pokémon aí, que não sei porquê poderia fazer algo do tipo, porque não é um gráfico extremamente realista, mas é bonito. Eles sabem fazer a forma artística do gráfico muito bonita. E aí, com o anúncio do Breath of the Wild 2, a gente consegue ver que o Bafo Selvagem agora ainda pega ali e bebe muito das fontes do primeiro jogo. Ele é muito semelhante, mas óbvio, é uma sequência. Eu só espero que o conteúdo seja totalmente novo, é isso que a gente espera. Mas se você manter o que você está certo ali no Breath of the Wild, é natural, é uma sequência. Foi isso? O que foi? Então, eu achei muito legal. Aí, gostei bastante do anúncio do Breath of the Wild. Foi aí, o segundo, a segunda coisa, o segundo jogo que eu mais gostei. E é óbvio que o primeiro, né? Se vocês acompanham o canal, que vocês sabem, né? Meus queridos. É ele, aquele maravilhoso que a gente estava esperando aqui. Eu cheguei a pintar a barba de rosa, mano. Porque o negócio não aparecia, velho. Eu fiz uma aposta e o negócio não apareceu. Eu tive que pintar a barba de rosa, cara. Vocês acreditam nisso? Quem acompanhou aqui o caso sabe, né? E, finalmente, ele foi mostrado. Eu até pensei em fazer uma aposta dessa vez. Dessa vez eu ia até ganhar, mas eu fiquei com medo. Sério. Por mais que era quase certo o jogo apareceu, eu fiquei com medo. E Elden Ring era aquilo que a gente queria ver. Um trailer, um jogo puxado pro Dark Souls, o Shiloh Souls. Medieval também, né? Pomposíssimo ali. E com, cara, movimentação bonita. Que Miyazaki sabe fazer muito bem. A From Software faz muito bem. E agora com elementos de mundo aberto. Aqueles chefes com designs incríveis que o jogo Souls, Bloodborne, etc. Traz pra gente desde sempre. É animador. Com novas notícias do jogo aí que a gente até trouxe aqui no canal. Tem muita coisa que diferencia ele do Dark Souls. Tornando algumas mecânicas bem novas pro jogo. Ótimo, excelente. Esse aqui, acho que foi o anúncio que eu mais gostei da E3. Vocês sabem como eu sou fã disso aqui, né? Então, é de se esperar, né? E, cara, Elden Ring. Que maravilhoso. É isso, é isso. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu sei que tem vários outros jogos, como eu comentei aqui. Que a gente poderia ter falado e tal. Mas esse aqui foram os principais pra mim, né? Sei que, tipo, Forza Horizon 5. Muita gente gostou do negócio. Tá bonito demais. Mas, por exemplo, eu não sou grande fã de jogos de carro. Então, ele não me atraiu tanto igual mostrando um RPG, por exemplo. Então, não se esqueça de deixar aqui no comentário a sua opinião. Qual de vocês mais gostaram. Porque é bem legal compartilhar também. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixe um beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui.